Vamos então olhar novamente para todo o processo, com outro ícone. Vá, expliquem-me lá o que é que foi feito aqui. Já não se lembram? Sim, foi tudo pintado com o quê? Terra vermelha, a chila vermelha não se esquece mais do nome, é mesmo bolo. Bolo é o nome. Bolo de onde? Da Arménia. Porque representa o quê? Sanzas. Não, não é o sangue. A morte de quem? E Adão. Adão, não é verdade? E Adão. E representa também o quê? A renovação da vida. Porque foi também na Arménia que, apesar de tudo ter sido extinto, voltou a haver vida na Terra. Com a Arca de Mulher. Já se recordam? E depois, por cima, o que é que se aplica? O Ouro. Porquê? Porque a eternidade. Porquê? Porque era o único metal antigo que não oxidava. Está bom? Portanto, representa a eternidade. Já estão a perceber tudo? O que é que se aplica agora aqui? O verde. O ícone representa o quê? O caos e a morte. O ícone abre sempre com a morte, abre sempre com o caos. Que tipo de cores é que eu usei aqui nos vermelhos? As pintinhas todas. Cores que sedimentam. Cores que granulam. Cores que texturizam. Porque é o caos. Depois, temos algumas incisões. Esqueci-me de dizer uma outra coisa. Os ícones têm um caráter limiar muito forte. Isso vem da pintura romana. Foi uma tradição que sobreviveu através dos ícones, mas que veio das pinturas romanas. Tchau.